Música Temos que acabar com esse sistema A revolução tem que começar A união de todos é o ideal para que aconteça Temos que mudar Bando pelas ruas, fico indignado Vejo o topo abandonado Com a miseria Só nós podemos mudar esse valor Com o que tudo importa, estamos se valendo Temos que acabar com esse sistema A revolução tem que começar A união de todos é o ideal para que aconteça Temos que mudar 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 Temos que mudar